Música Olá amigos do programa Direito e Cidadania, estamos começando uma edição e recebendo ele, que é empresário do setor da comunicação, Gilberto Mansur, mais conhecido como Gil Mansur, bem-vindo ao nosso programa. Um abraço forte, para mim é um prazer muito grande estar no teu programa. Tão importante para a nossa cidade. Você que já fez mais de 700 e poucos programas, como você estava falando comigo. Entrevistas, 300 programas quase. Que não é brincadeira, não deixa de ser programas. E que não é fácil, a gente que vive a televisão sabe como é que é difícil. Quero parabenizar você, a sua equipe, é um prazer estar aqui. Bom, sem contar o que me motivou a participar de programas de televisão foi as entrevistas que eu participava na VTV, no SBT, na Rádio Cultura já há mais de sete anos. Primeiro no nosso querido Abissair Rocha. Abissair Rocha. De manhã cedo, sete horas da manhã tinha que estar lá para gravar, ao vivo. E depois agora já fixo as quartas-feiras lá com o nosso querido Altair de Marcos, no Debates da Cultura. É, o rádio é uma delícia fazer, tanto a televisão como o rádio. A gente gosta muito. Estou no rádio, o rádio, a Rádio Cultura tem 64 anos. E a gente vem tocando essa rádio depois do papai, que faleceu. E a gente vem acompanhando o trabalho. E tocando a família, está gostando, né? Essa terceira geração, isso que é mais importante. Fala um pouquinho do seu pai, porque eu conheci uma pessoa que foi motorista dele, que é muito bacana, que é o seu Wanderlei. Wanderlei, grande irmão. Filho para vocês, né? Adotaram ele, né? Grande amigo, querido, amigo e sempre à disposição da família. Fala um pouquinho, você realmente enveredou para a comunicação, foi motivado pelo seu pai mesmo? É, eu acho que essa é uma coisa que nasceu com a gente, né? A comunicação, a televisão, a rádio, né? E eu sempre tive, assim, a memória voltada com a comunicação, com o rádio. Quer dizer, as minhas lembranças são todas voltadas para o rádio. Então, isso incentiva a gente a continuar. Porque depois do rádio vem a televisão, isso é normalmente. Perfeito. Eu percebo hoje, Gil, depois que você trouxe o Barazal, né? Eduardo Barazal, nosso amigo, nosso irmão, um abraço para ele, que apresenta o telejornal, né? Todo dia, praticamente. Menos domingo que ele folga, né? Para ficar lá com a Pietra, com a filha dele. Mas você tem tentado fazer isso. Quer dizer, você faz alguns insertos diretamente da rádio. Eu percebo isso no teu telejornalismo. É isso, né? Sobe lá no prédio, lá na cobertura e faz as gravações dela mesmo. Eu tentei colocar o que tinha de mais audiência da rádio cultura na televisão. Que é o Abissai Rocha, que é o Rádio Polícia, que é o Esporte, né? Que tem bastante penetração. E as pessoas vêm gostando. A gente tem uma grande audiência. Está muito bem no horário das sete horas. E eu acho que a gente vem conquistando... O público vem conquistando ao longo do tempo, né? Porque esse negócio de televisão é ao longo do tempo. Vai indo, você vai conquistando, você vai tendo novas audiências. E a gente fica muito feliz porque a gente tem uma resposta. A televisão é incrível como você tem uma resposta. O rádio é muita resposta, né? Porque quando você, às vezes, comenta alguma coisa, né? E as pessoas te encontram e falam, olha, vi a tua entrevista, escutei a tua entrevista. A televisão também é muito grande a repercussão, né? Você gosta dessa participação do público. Eu vejo quando o Altaíra está de férias, de folga, que o Gil já apresentou várias vezes o debate da cultura. Ele abre o rádio, o telefone mesmo para a participação do ouvinte. Na TV é a mesma coisa. Você gosta quando tem e-mails, participação, você preserva isso? Eu acho que a participação do ouvinte é fundamental. Principalmente no rádio, eu acho que é fundamental. Você está com... As pessoas estão te ouvindo, né? E você está falando para elas. Aquela coisa toda, esse feedback é interessante, né? E isso desde a faculdade. Lá do tempo da faculdade, sempre o professor falava isso para mim. O importante, Mansur, é sempre você ter essa comunicação completa, que é colocando as pessoas em volta do assunto, que eu acho que fica mais notório o assunto, eu acho que fica melhor, não é? Incrementa melhor a entrevista, aquela coisa toda. E hoje, por exemplo, o rádio tem uma facilidade tão grande, né? Porque você, com a televisão, você precisa ter uma parafernália de equipamentos para você fazer uma cobertura. E o rádio, não. E você, com o celular, você fala da China e fala na tua rádio, naquele mesmo tempo, né? O irmão Beto entra várias vezes ao vivo, diretamente do celular, na rádio. Quer dizer, consegue dar informação, às vezes, mais rápido do que montar todo o aparato de uma entrevista lá mesmo de Brasília, né? Com certeza. Então, é muito mais fácil para ele, muito mais fácil para o ouvinte, né? E ainda a televisão não conseguiu ter a rapidez que é o rádio, né? Se bem que hoje você tem algumas tecnologias modernas... Internet, né? Que você coloca o laptop atrás, como se fosse um repórter, você faz a entrevista via internet, né? E cai, justamente, minutos antes, ou então pode ser ao vivo, na televisão. Mas você tem que ter... Não é a mesma coisa que o rádio, né? Porque o rádio você vai estar falando, você, de alguma maneira, vai ter que estar mostrando a imagem para a pessoa, né? Criando essa imagem, né? Que não aparece. Que o rádio você tem que criar. E a televisão você tem que mostrar. Isso aí que é o detalhe. No rádio de polícia lá do Abissair, que eu sempre participava, eu sempre brincava o seguinte. O repórter não cria nada. Ele só apenas informa a população do que está acontecendo, a parte criminal. E você trouxe isso para a TV. Aumentou a parte, né, de notícias, a parte policial. Isso foi um pedido da população? Foi uma ideia sua junto com a direção? Realmente, como é que foi? Foi a... Porque o Barazal apresentava um outro tipo de programa, mais de entrevistas. E hoje ele apresenta bastante coisa na parte policial. Acho que é importante mostrar para a população e cobrar das autoridades a melhor segurança das pessoas. Eu acho assim, que eu quis fazer um jornalismo um pouco diferente dessa coisa do sentado no balcão, entendeu? E fazer um jornalismo mais em pé. Eu acho que fica muito legal na entrevista isso, né? Que você fica na cadeira, você e tal. Mas o jornalismo, como ele é muito ágil, né? Então, se você mexe com a notícia, ela tem que ser muito rápida. E essa coisa do Eduardo trabalhar muito bem, ele trabalha muito bem essa coisa da notícia. Se é notícia, põe no ar e tal. Quer dizer, então, essa coisa é interessante assim, rápida, né? Aí você põe o Abissaê, que na Cidade de Santos é a pessoa que mais conhece dessa coisa da área de polícia, criminal. É um profissional que trabalhou lá no Cidade de Santos, né? Tem muita bagagem, tem muita história para contar. E ele vem nos ajudando a fazer uma televisão diferente, entendeu? Eu acho que, pelo que a gente aprendeu aí no rádio, a gente vem mostrando na televisão. E as pessoas têm gostado. Eu acho que você tem que criar alguma coisa diferente, né? Porque você não é igual a Globo, né? A Globo é poderosa. A gente é pequenininho. Então, a gente tem que fazer... Criatividade. A criatividade. Perfeito. Gil, vamos fazer um intervalo para você tomar uma aguinha? Vamos voltar mais falando de comunicação, de VTV, de... Com muito prazer. Tá certo. Então, você hoje tem um programa diferente aqui com Gil Mansur, empresário da comunicação. Mas vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já. Música 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 Música